Super Caminhão Oi, crianças! Está nevando na cidade do carro hoje. Eu acho que uma tempestade de neve está a caminho. Entendi. Vocês estão indo para a casa do Papai Noel para visitá-lo? Bem, não se preocupem. Vocês não vão demorar muito até chegar ao topo. Não se preocupem. Nossa! Isso é emocionante! Eu gostaria de saber muito o que o Papai Noel... Ah, não! O Papai Noel não está em casa. Eu acho que você está certo, pequeno Ben. Precisamos voltar lá para baixo da colina. Nossa, crianças! Eu não acho que seja seguro para vocês descerem a colina sozinhos. Isso não é bom. Olhem! É o Hector! Que bom que você está aqui. Precisamos enviar o sinal de emergência para o Super Caminhão. Você pode nos ajudar? Obrigado, Hector. Nossa, Carl! Você está doido? Você não pode arar a neve agora. Está nevando muito. Os pequenos precisam da sua ajuda. Eles estão presos na colina, perto da casa do Papai Noel. Não conseguem voltar. Ok, vamos! Para a caverna! Qual transformação ajudará os pequenos a saírem da tempestade de neve o mais rápido possível? Que ótima ideia, Carl! Aqui, olha só! Precisamos de mais alguma coisa, Super Caminhão Boa ideia, Super Caminhão Vamos precisar de algo para carregar os pequenos Ok, Super Caminhão Pronto para salvar os pequenos? Agora, vamos subir aquela colina e salvar as crianças Não se preocupem, crianças O Super Caminhão está aqui para tirá-las dessa tempestade de neve Mas primeiro, vocês precisam entrar no trailer Para que o Super Caminhão possa levar vocês para baixo da colina Bom trabalho, pequenos Ok, Super Caminhão É hora de colocar esses skis em ação Não se preocupem, crianças O Super Caminhão é um especialista nos skis Mas cuidado com aquelas árvores Ufa, essa foi por pouco Ok, Super Caminhão Muita neve chegando Você pode passar? Nossa Segurem firmes, pequenos Estamos quase lá Ok, crianças Fechem seus olhos Vai ter muita neve espirrando quando pararmos Nossa, Super Caminhão Isso foi demais Muito bem, pequenos Vocês foram muito valentes Especialmente você, pequeno Francis Na próxima vez que viermos visitar o Papai Noel A gente tem que esperar a tempestade de neve passar Até a próxima Fiquem seguros na neve Super Caminhão Oi Flevi Nossa, parece que você pegou um resfriado horrível O que acontece, Amber? A temperatura da Flevi está muito alta Precisamos medir de novo? Está ficando cada vez mais alta Flevi, você parece muito quente Você também, Amber Aqui dentro está quente? Por que não abrimos a porta e deixamos o ar entrar? Fogo! Feche a porta, rápido! O que devemos fazer? Chamar o Super Caminhão? Boa ideia É o Matt! Ei, Matt! Aqui em cima O hospital está em chamas Chame o Super Caminhão, rápido! O hospital está em chamas A Amber e a Flevi estão presas dentro dele E aí O Doctor O Hospital está em chamas O hospital está em chamas O hospital está em chamas Um caminhão de bombeiros! Perfeito! Pronto, super caminhão? Vamos! Aqui está ele! Aqui está ele! Ótimo trabalho, super caminhão! Você salvou o nosso dia! Parece que vocês precisam de uma lavagem! Super caminhão, você pode nos ajudar? Mais uma vez, muito obrigado, amigo! Ei, Flevi! Você parece muito melhor! Eu acho que o fogo te aqueceu e você ficou livre daquele resfriado! Até mais, pessoal! Tchau! 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 Tchau, tchau.